Meu pai, quem é essa veia que anda pela carçada Servindo assim de chacota para toda molecada Coitada parece morte, sofrendo sem dizer nada Meu filho já tem idade pra saber do teu passado Essa mulher que hoje sofre tem seu destino traçado Por deixar o seu marido e o filho abandonado Eu nunca quis dizer nada porque eras um menino Mas agora que é grande, saberá meu desafio Essa veia é tua mãe, te deixou bem pequenino Ei meu filho, a triste história, a quem dá a tua razão A teu pai que foi honrado, ou a ela o teu perdão Responder filho querido, quero ver teu coração Meu pai mãe é sempre mãe, nossa imagem é tão querida Como queres que eu despreze, ela que me deu a vida Amarei eternamente, mesmo sendo uma perdida Amarei eternamente, mesmo sendo uma perdida Obrigado.